Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Sou o Rio Gleifagundes, 26 de fevereiro de 2020, na descrição do vídeo vocês encontram o link da desmoralizante resposta que o Falcão levou. Ah, meu pai. Bom, você que curta o nosso canal e o nosso trabalho, na descrição do vídeo tem conta bancária pra aqueles que quiserem nos ajudar a dar uma forcinha pra que a gente possa continuar firmes e fortes aqui no canal. Sempre trazendo o máximo de informação possível pra vocês. Gente, é o seguinte, o pessoal da esquerda junto com o Centrão estão fazendo o possível pra descaracterizar as mobilizações do dia 15 de março, dizendo que são inconstitucionais, que é fascismo, que é não sei o que, blá 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 blá. Bom, Rui Falcão resolveu nas suas redes sociais dar uma tuitada e não se deu muito bem não. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta as notificações. Você que quer ajudar a Aliança pelo Brasil, a assinatura sua é muito importante. Na descrição do vídeo aqui você vai encontrar o link www.aliancapelobrasil.com.br. Você preenche, imprime, corre no cartório de notas, reconhece, firma, assina, leva com seu título de eleitor para o cartório eleitoral ou para os correios e envia. Vamos à matéria? Rui Falcão, o mentiroso, diz que é hora de reagir contra Bolsonaro e é desmoralizado por Felipe Barros. O ex-presidente do PT, Rui Falcão, que no episódio de confronto com o cidadão Hans Riever, revelou-se um desavergonhado, mentiroso, resolveu nesta quarta-feira, 26, atacar o presidente Jair Bolsonaro. Eis o que postou o depravado deputado. Bolsonaro e seus seguidores passaram dos limites. É hora de reagir. Agora, a pergunta é, gente, quem são os seguidores de Bolsonaro? Fala aí, fala aí. Eu, você, enfim. O povo, na verdade, né? Bom, continuando. Olha só. Os próprios internautas impuseram respostas devastadoras ao tiozão da Iacos, como posto. Mandou uma cidadã. Entretanto, coube ao deputado Felipe... Ah, lembrando, gente, o novo nome. Ó, todo dia nós temos um nome pra alguém aqui, né? Nós temos aí o desqualificado, que é o Glauber Braga. O DPVAT, que é o... O nome dele lá? O Randolfo Rodrigues. E nós temos agora o tiozão da Iacos, né? Que além desses caras terem os nomes na Odebrecht, na lista da planilha da Odebrecht, agora tem os nomes que a gente tá colocando neles. Tiozão da Iacos. Continuando. Entretanto, coube ao deputado Felipe Barros impor a mais completa desmoralização. É mesmo, Rui? O povo nas ruas para apoiar o presidente é passar dos limites. Vocês, do PT, fecharam o Congresso Nacional ao comprarem parlamentares com propina. Criminosos. Agora, vamos ao que interessa. E o disparo de WhatsApp que você fez na campanha? Hans River tem razão. E aí finaliza a matéria. Gente, é inacreditável como esses caras não perdem a oportunidade de ficarem no canto deles. Pra vocês verem como há uma tentativa, né? Primeiro, uma tentativa deles... Lembra aquela frase que diz assim? Conta uma mentira mil vezes que ela se torna verdade? Bom, ela não se torna a verdade, ela continua sendo uma mentira. Mas é acreditada como se fosse uma verdade. Eu acho que ele ouviu tanto, 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 tanto alguma coisa do PT lá, que eu acho que ele acredita, gente. Eu começo a achar que ele acredita na causa. Que ele tá fazendo a coisa certa. De tanto que ele ouviu a mentira, eu acho que ele acredita nela já. Como se fosse verdade. Como é que pode, meu irmão? O cara sabe que depende do mandato, ou melhor, depende de eleitores de votos pra permanecer numa sequência de mandato. Como é que o cara pode ser tão... Eu não vou usar uma palavra que eu pensei, mas... Como é que o cara pode ser tão desprovido de inteligência pra ir contra as pessoas que podem ou não colocar ele de volta ali onde ele tá hoje? Porque o mandato dele só tem três anos agora. Ou menos. Dois anos e uma besteirinha aí. Pra ele continuar lá. A pergunta é como é que os caras continuam agindo como se o povo fosse trouxa, como se o povo fosse bobo. Parece que eles não perceberam a mudança. E o Felipe Barros, ele veio com tudo, de sola, sem pena. Coloca ele... Vocês fecharam o congresso. Fecharam o congresso quando compraram os parlamentares com propinas. Quando trouxeram mensalão, petrolão, azelotes. Enfim. Tudo que foi de corrupção que eles trouxeram, que minou dinheiro pra parlamentares calarem a boca, venderem seus votos e por aí vai, aprovarem projetos e andarem ao lado do governo, né? Mediante a corrupção recebida. Eles fecharam o congresso ali. Nós tínhamos um congresso que agia de acordo com a vontade deles. Não de acordo com a vontade do povo. E agora nós temos o povo brasileiro ao lado do presidente da república. E segundo ele, isso é inadmissível, gente. Segundo Rui Falcão, os seguidores de Bolsonaro, povo brasileiro que o elegeu, que inclusive alguns que elegeram o próprio Rui Falcão, que hoje, com certeza, já mudaram de lado, quer dizer, nas eleições, ele não achou ruim, né? Ganhar votos dos seguidores. Agora, na hora que os seguidores estão cobrando, agora ele tá achando ruim? É, né? Pois é. Essa é a cúpula petista, gente. É a do quanto pior, melhor. Se não tem corrupção, não tá bom. Se não tem ladroagem, não tá bom. É um povo que não tem prazer em ver o Brasil se recuperando da miséria que eles mesmos colocaram no Brasil. Agora, o cinismo e a cara de pau é inacreditável. Um cara que até então dizia que Bolsonaro tinha disparado mensagens, que era um crime hediondo, que era punível até, só faltou dizer que era punível de pena de morte. Estavam cavucando todo tipo de jeito de incriminar Bolsonaro nesse negócio dos disparos de mensagem. aí, de repente, se descobre que tanto ele, Rui Falcão, quanto o próprio PT, ó, meteram o pé na jaca. Dispararam a mensagem sem massa à vontade. Sem dó nem piedade. Sem pena. Só que aí tem um detalhe, gente. No momento... Inclusive, quando o Hans declarou isso, ele... Não, como que ele... Ops, errou. Fica quieto, miserável. Deu uma de bonzão. Quando veio o dono da IECOS e disse que tinha feito disparos de mensagem pra eles, aí não tinha pra onde correr. Porque era o dono, gente. Era o dono. Era um dos donos. Aí não dá mais pra... Não dá pra negar, né? Aí não. Não, mas foi legal. Aí agora já foi legal o assunto. Não, agora o negócio foi legal. Agora... De uma hora pra outra, não. Agora virou legal. É tudo legalizado. É tudo dentro da lei. O TSE, o STU, o TU, o BTU, o IPTU. Todo mundo aceita o US. Não tem problema. Tem aquela... Inclusive, parece que ele falou até em recibos. Ou seja, peraí. Quando era Bolsonaro, era crime. Aí agora que é eles, não. E aí o cara não encontra uma razão pra atacar o governo. Afundam-se na própria lama. Descobrem a própria sujeira. E não conseguem se contentar com o apoio maciço que cresce a cada dia a Jair Messias Bolsonaro. Presidente eleito com 57 milhões, que talvez se a eleição fosse hoje... Eu acho que não ia ter nem eleição. Porque não ia nem valer a pena. Bolsonaro seria aclamado, não seria nem eleito, seria aclamado praticamente por unanimidade. Bolsonaro, põe a ele e acabou aí. Vai, não tem pra que eleição não. Seria mais ou menos assim. Porque hoje ninguém votaria em Haddad não. Só os puxa-saco do PT, os MST, os TSTM, os... Enfim, deixa pra lá, né? Os PT... Só essa cambada aí que votaria. Isso por causa de um pãozinho com mortandela. 30 reais aqui, 30 reais acolá. Mais nada. Só por isso, né? E assim mesmo, tem gente lá dentro do MST que eu tenho certeza que tá lá, mas... Porque tá ganhando alguma coisa. Mas na hora do voto, não votou em Bolsonaro. Não tenho a menor dúvida disso, né? É os vira... Aí deixa pra lá, tô com barra. Como mexer com esse povo, não? Enfim, a questão, gente, é que tá aí a qualidade do deputado Rui Falcão. Quem é o camarada? Contra a democracia. Chama o povo de seguidores. Não é povo, é seguidores. Pra eles, o povo só é povo quando tá do lado deles e serve de massa de manobra pra eles. Quando o povo democraticamente exerce o seu direito contra eles, aí não. Aí Bolsonaro passou dos limites. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.